Gratidão é uma palavra que se popularizou nos últimos anos, mas nem todos sabem a verdadeira profundidade desse sentimento. Gratidão é o sentimento que nos ajuda a valorizar as coisas boas da nossa vida, mesmo que sejam pequenas. Ela nos ajuda a ver o lado positivo das situações, mesmo que sejam desafiadoras. Essa emoção poderosa que pode transformar a nossa vida, tornando-a mais feliz e mais significativa. E isso você vai entender melhor a partir de agora. Eu sempre fui uma pessoa que reclamava muito. Até minha família às vezes me chamava a atenção por isso. Eu estava em um estado de ansiedade intenso, que já estava afetando minha saúde física e mental. Tudo isso porque eu estava focado em minhas insatisfações e falta de paciência com alguns problemas financeiros que estava enfrentando. Mas quando aprendi um pouco do que vou te mostrar, me senti leve e meus sentimentos se acalmaram de forma transformadora. Antes de falar da gratidão, eu preciso falar um pouco do oposto, a reclamação. Você sabe o que acontece com o nosso cérebro quando reclamamos? Quando você reclama muito, isso afeta a forma como o seu cérebro funciona. Segundo um estudo feito pelo cientista Stephen Parton, e divulgado no Curious Apes, as emoções negativas, tanto vindas da gente ou mesmo quanto de outras pessoas, afetam o nosso organismo muito mais do que imaginamos. Para o especialista, algumas pessoas não conseguem ter mudanças positivas na vida, justamente por não pararem de reclamar. A teoria do doutor afirma que o pessimismo e as reclamações sempre produzirão mais do mesmo. O cérebro tem partes chamadas de neurônios, que se comunicam entre si usando pequenas conexões chamadas sinapses. Quando você tem um pensamento, as sinapses liberam substâncias químicas que ajudam a transmitir esse pensamento para outras partes do cérebro. Se você tem muitos pensamentos negativos e reclamações, isso cria um ciclo de pensamentos negativos. O pensamento tem poder e consegue criar nossa realidade. Na Bíblia, em Provérbios, diz assim, Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie em nenhum só passo do caminho certo. Mas você pode me falar, olha a crise, a política, desemprego, preço dos alimentos. Hoje em dia temos motivos de sobra para reclamar, mas problemas sempre existiram. Vou dar alguns exemplos do cotidiano. Você vai trabalhar todos os dias e fala, Mais um dia indo para aquele trabalho que odeio. Esse chefe chato que não me valoriza. Esse trânsito terrível. Esse transporte lotado. Quando recebe o salário diz, Vamos pegar o cebolão que é só abrir para chorar. Não dá pra nada. A inflação e juros tudo sobe. Só meu salário que não. O país está em crise. O governo, meu marido, minha esposa não ajuda. Meus filhos fazem muita bagunça. Minha sogra não gosta de mim. E por aí vai. Eu sei que estou exagerando um pouco, Porque peguei vários exemplos. Você se identifica com algum desses? Faça uma reflexão que pode assustar um pouco. E se tudo que você reclamasse como um passe de mágica sumisse, Você iria gostar disso? Acredito que não. Agora, e o poder da gratidão? Vamos entender como a gratidão pode transformar as situações mais cotidianas. Imagine sair do mercado com uma sacola pequena com poucos itens após fazer suas compras. Podemos pensar, que tristeza, acabou meu dinheiro. Não consegui comprar quase nada. As coisas estão tão caras. Meu salário não rende mais nada. É uma reação compreensível. Muitas vezes, as preocupações financeiras podem nos fazer reclamar e nos concentrar no que não temos. Mas vamos ver como a gratidão pode mudar essa perspectiva. Que bom que consegui comprar alguns itens essenciais e ingredientes para fazer um lanche delicioso para minha família hoje. Perceba a diferença. Enquanto uma pessoa se concentra nas limitações e no que falta, A outra enxerga o que foi possível conquistar e valoriza isso. A gratidão nos permite encontrar algo positivo em meio a situações desafiadoras. Quando saímos do mercado pensando nas pequenas vitórias, como um simples lanche em família, Estamos cultivando um estado de espírito que nos torna felizes e satisfeitos. Situações rotineiras muitas vezes são esquecidas e nem notamos. Ser grato pelo alimento para comer. Pela saúde de meus filhos. Por ter um banho quente. Por ter a visão para ver um lindo dia de sol. Muitas vezes existem outras pessoas que não têm esse privilégio. Temos outros exemplos na filosofia e na Bíblia. Aquele que é grato por pouco, mostra que merece muito. Sêneca. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas também é a mãe de todas as outras. Cícero. Quem não é grato pelo pouco, não o será pelo muito. Hésquilo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenses. Lembrando que a gratidão não nega as dificuldades, mas sim muda o foco para aspectos positivos em meio a desafios. Cada situação é única, portanto, adaptar essas atitudes de gratidão ao seu próprio contexto pode ser muito poderoso para transformar sua perspectiva. A gratidão desempenha um papel significativo na nossa mente, pois está ligada ao foco em coisas positivas e ao alinhamento de nossas energias com o que queremos atrair. Quando pensamos e falamos em algo com gratidão, sentimos um sentimento melhor e vibramos com boas energias. Seja qual for sua crença, isso também é explicado na ciência. Mas quero trazer um outro verso para reflexão. Veja o que está escrito em Mateus. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eu realmente nunca tinha entendido esse verso. Mas quando eu coloquei a palavra gratidão nele, fez todo sentido. Porque aquele que tem gratidão se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem gratidão, até aquilo que tem, lhe será tirado. Os nossos sentimentos são resultado daquilo que pensamos. Por isso, estar feliz ou não, é resultado do nosso pensamento e nosso olhar sobre as coisas. Mas como adotar esse modelo mental? Em vez de ficar pensando que o carro do outro, que é carro de verdade, passe a agradecer o fato de você ter um carro, lembrando-se que muita gente não dispõe desse conforto. Em vez de reclamar que a comida estava ruim, agradeça o fato de você ter comida para comer, tendo ciência de que muitos outros não têm. Mas quando falo em agradecer, me refiro a aquele agradecimento interno, não o agradecimento em que você vai até uma outra pessoa e diz muito obrigado. Esse também é muito importante. Neste momento, me refiro àquelas horas em que você para e pensa consigo mesmo. Sou grato por mais um dia de vida. Sou grato pela família que tenho. Se você acredita em Deus, pode fazer esse agradecimento a Deus durante o seu momento de oração todas as noites, por exemplo. Quando você começa a ter esse olhar, você se sentirá mais feliz, leve e sempre lembrará de algo para ser grato. Me lembro quando minha mãe fez uma cirurgia para tratamento de um tumor e ficou acamada. Foi tão difícil. Estávamos acostumados a ela nos receber, fazer a comida e cuidar de toda a família. E então nós tivemos que assumir esse papel com ela. Nesses momentos, lembramos o quanto é importante cada momento de se levantar, de ir ao banheiro sozinho, de ter todos os órgãos funcionando com saúde, cada gesto e ser gratos com quem está ao nosso lado cuidando de nós. Agradecer quando as coisas estão indo bem é tarefa fácil. Difícil é ter a atitude de gratidão em momentos de turbulência na vida. Mas mesmo nesses momentos, existe uma forma de enxergar o ponto positivo do qual você pode ser grato por ele. Além de nos tornarmos mais felizes, o poder da gratidão possui mais benefícios comprovados pela ciência. Robert Ammons é um cientista que estuda os efeitos da gratidão na vida das pessoas. Vou citar alguns. Físicos, sistemas imunológicos mais fortes, menor pressão sanguínea, dormir mais e sentir-se com mais energia ao caminhar. Após estudos com mais de mil pessoas de idade entre 8 e 80 anos, encontrou que as pessoas que consistentemente praticam gratidão tiveram uma série de benefícios. Psicológicos, maior nível de emoções positivas, mais prazer e alegria, mais otimismo e felicidade. E benefícios sociais, mais prestatividade, generosidade e compaixão, mais perdão, ser mais extrovertido, sentir-se menos só e isolado. Um outro benefício da gratidão reportado por Ammons, e que é muito relevante, é que ela bloqueia sentimentos negativos como a inveja e o ressentimento. E até mesmo diminuir a frequência e episódios de depressão. E como você pode praticar a gratidão, além de mudar o seu olhar sobre as coisas? O método utilizado por ele, é a criação de um diário da gratidão. Nele você diariamente escreve sobre coisas pelo qual é agradecido na sua vida. Após um tempo fazendo isso, o exercício de gratidão se torna um hábito na sua vida, e começa a trazer os benefícios associados. Você pode ser específico, falar de pessoas que te ajudaram e registrar. Também pode fazer orações, e se quiser pode fazer cartas para alguém que te ajudou, ou é muito importante para você no qual você é grato. E alguns fazem até lembrancinhas em momentos oportunos para as pessoas importantes em sua vida no qual você é grato. Portanto, sempre que possível, expresse gratidão às pessoas que fizeram algo de bom para você. Um muito obrigado, Deus abençoe, e até um sorriso pode fazer toda a diferença. A gratidão é uma escolha, mas é uma escolha que vale a pena fazer. Ela pode transformar a sua vida, tornando-a mais feliz, mais plena e mais significativa. E você, vai colocar em prática os ensinamentos da gratidão? Espero que sim. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Mente e Ser. Mente e Ser. Mente e Ser. O que é isso?